E aí DJ L, solta o mandelão cara DJ H3 original, mas respeita o modinho Ela chupa, deu o peru, aí da PEC Esse é o DJ DOO cara Ela chupa, deu o peru Ela chupa, deu, peru E aí DJ L, solta o mandalão cara Vai, vai 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 E aí Toto Mandelão, caralho Esse é o DJ Du, cara Toto Mandelão Pala Toto Mandelão Pala Malo Vai Vai Vai, 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 vai!